Música Bom, eu sou médico, nós tivemos uma militância no movimento estudantil, na Universidade Federal da Bahia, movimento sindical e nos últimos 15 anos atuei em gestão da saúde. Deputado, o senhor vai fazer parte como titular da Comissão de Seguridade Social. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa comissão e o que está previsto já para a comissão depois de instalada. É uma comissão que trata de temas essenciais como a saúde, como a previdência, assistência social, questões relacionadas à família também são objeto dessa comissão. E nós vamos ter oportunidade de fazer um debate mostrando o quanto já avançamos no sistema único de saúde, o quanto já conquistamos em termos de política pública eficiente, de ampliação de acesso. Deputado, o que o senhor acredita que tem que ser feito para melhorar o atendimento no SUS? Eu diria que nós temos três grandes âmbitos de medidas. Uma primeira é colocar mais recursos para a saúde, porque o sistema único de saúde, eu diria que faz muito além da sua capacidade, porque somando todos os recursos federais, estaduais e municipais, você tem pouco mais de um dólar por habitante dia. Isso para fazer desde o maior programa de vacinação do mundo ao maior programa público de transplante de órgãos que esse planeta tem. O segundo âmbito diz respeito às questões relacionadas aos recursos humanos. Nós tivemos, e eu quero parabenizar mais uma vez a presidenta Dilma pelo sucesso do programa Mais Médicos, pela primeira vez o governo brasileiro enfrentou o desafio de exercer um papel na regulação dos recursos humanos em saúde, especialmente aqui de respeito à área médica. Mas nós temos muitas lacunas, uma distribuição muito desigual, uma inadequação do ponto de vista dos mecanismos de contratação e de fixação de profissionais. Então o desafio dos recursos humanos é um segundo âmbito. E o terceiro, eu diria que é a modernização da gestão pública. Nós precisamos ter uma legislação que trate uma certa particularidade à questão da saúde, porque a urgência de resposta por parte do setor público, muitas vezes ela é premida, é constrangida pelos mecanismos licitatórios, o que faz inclusive muitas situações ampliar até a judicialização do acesso a ações e serviços e insumos à saúde.